Fala, Duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui eu olhando para mais um vídeo, meus amigos, The Yu-Gi-Oh! Do Link. Se bem, galera, eu quero trazer pra vocês aí o Report, como a gente costuma chamar aqui, né? E costuma chamar em qualquer lugar do mundo, na verdade, né? Da 43ª edição da Sparrow Cup, que foi patrocinada pela Community Game. Mais uma vez, eu quero agradecer a eles pra patrocinar a gente e a gente conseguir pagar uns prêmios aí pra vocês, tá bom? Foram 75 participantes, R$1.000 em prêmios, cara. E foi uma Sparrow Cup bem legal. A gente teve ali uma grande surpresa ali no top. Não top 4, necessariamente, mas no top 16 como um todo. Um novo deck surgindo no meta. Isso foi bastante interessante. Enfim, desce o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, clica no sininho e não esquece que as lives, assim como a transmissão desse torneio, aconteceram nesse lugarzinho aqui. É só procurar meu nome lá. A gente não pode falar no YouTube que tu sabe como é que é, né? Enfim, já fez isso tudo que a gente falou que tem que fazer nos canais aqui do YouTube? Então vamos começar. Patrocine o Community Game. Procurando revolucionar o setor de esportes. A Community Game é uma plataforma que oferece uma experiência simplificada de organização de eventos. Crie experiências que torrem a participação em competições mais divertidas e gratificantes com a abertura de ganhos para todos. Acesse agora e faça seus próprios torneios. Vamos checar a final da Sparrow Cup! Reality vs Kingzinho! Ambos estão de pecar, né? É um duelo espelhado, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Bora, vamos lá. Vou colocar o homem caveira de side depois disso. É, mas ele foi genial. Porque quando dá skill aqui, vocês não entenderam. O bicho cai aqui no cemitério e não dá pra dar de corvo. Não dá, não dá. Então o manto sempre vai ativar. Só que o homem caveira, ele dá a resposta à ativação do efeito. É louco, 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 louco. De novo, final entre PK. É, duas Sparrow Cup seguidas com PK e espelho. Vamos lá, o reality começa aqui. Vai buscando os bichos, buscando as cartas, buscando as asinhas. Tem manto em campo, tem leviar e sentou três cartas e falou pro Kingzinho. Joga aí! Bora! Ativação de skill. Vai revelar aqui agora two carts. Armadura frágil, asa, devolve a armadura e ficou com a asa na mão. Olha, mas ele jogou a própria armadura fora. Ele quer dar uma movimentada no deck ali. Ele vai jogar alguém da mão pro cemitério. Jogou as asas, tá? Livro da Lua! No Grevas. Ok. Tá, baixou. Baixou. Lembrando que o nosso torneio já é com a banlist válida, hein? Vale ressaltar isso. Tô ali um backroll, setou outro monstro, passou, terminou o turno do reality. Só pra cortar um deck que chamou a atenção da galera. A galera montou, né? Acho que faz aí algum tempo que não tinha nenhum deck pêndulo novo legal, né? E barato, né? Muito caro. E a galera postou. Pô, já que o meta deu uma enfraquecida e mudada, vamos botar Sofacord. Sofacord surpreendeu. Não chegou no topo, mas surpreendeu. Quatro decks em 16 de Sofacord é significante. Exceed Time. Quebra a espada aqui em jogo. MST. Quer puxar o alvo ali. Asa. Essa primeira aqui, acredito que o reality já levou. Na verdade, ele tem... Ele tem o que no cemitério? Não, não levou ainda. Erro meu. Erro meu. Erro meu. Erro meu. Desculpa. Sorry. A gente faz um rank 4. Ah, ser mágica rápida do PK fosse... De falta mágica rápida que não precisa ficar travada na... Na main phase 1, né? Bora. Tá. Vou jogar 6. Vai querer inventar muita coisa. Ah, na verdade... É, na verdade ele consegue trazer... Eu sempre esqueço que ele consegue trazer o Cavaleiro com a Trap. Sempre esqueço. Sempre esqueço, sempre esqueço mesmo. Caralho, ele vai fazer mais um Exceed. Nossa, o reality veio muito com nada. Muito com nada. Eu nunca vi quatro monstros Exceed num campo. E existe essa chance aqui agora. Já viram quatro monstros Exceed num campo? Eu já vi quatro Simples, eu acho. Talvez quatro Fusões. Quatro Links. Quatro Links a gente já fez, né? Quatro Exceeds. Tô vendo agora. O reality pela primeira vez. Quatro cartas-pletas do campo. The first time. Botou em ataque, bicho. Foda-se. 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 É isso. Um a zero pro reality aqui. Kingzinho precisa vencer essa. Senão o reality já é campeão da 43ª edição da Sparrow Cup. Bora ver. E começa dessa vez com o Kingzinho. Então um tá equilibrado. Passamos opções. Deu a skill. Fantasma da traição. Devolveu a armadura pro deck. Jogou a capinha fora. Capinha vai buscar alguém. Vamos ver o que ele faz nesse turno. Entra. Bota a entra também. Levear vai puxar. Tá bom. Fazer o dragão no turno 1 tem sido a opção que todo mundo tá fazendo, né? Os caras fazem as plays assim mesmo. Passar com dois monstros e ter o dragão sozinho. O Grevas, inclusive, deu uma sumida, né? Bora, turno do reality. MST. Ninguém fez o dragão, eu tô louco. Teve uns dragão sim, mas turno 1 foi errado. Agora eu tô preferindo fazer essa play aí. Pera aí. Pagode nunca acaba. É que se já aconteceu. Levear também. Tem ataque. Agora. Tá. Nossa, baixou tudo. Bora, gente. Eu tento não falar, às vezes, o que seria o mais certo de fazer antes do cara falar. Até porque o timing aqui na Twitch é muito curto, né? E, bem ou mal, eu sei que esses caras aqui jogam melhor do que eu. Mas, bem ou mal, às vezes eu posso ver uma paradinha que o cara não viu. Entendeu? Aí, enfim, eu estaria ajudando alguém, sem direito. Mas, era melhor ter atacado o Exceed mesmo. Já que as matérias são iguais, né? Bora, tá. Fernix! Prismática. Vou jogar... Oh, ele vai tentar forçar. Acho que o Kingzinho vai partir por tudo ou nada. Lembrando que o Lelit já ganhou a primeira, né? Prisão de Gelo. Nossa! Prismática Power. Oh! Rapá! Time. Quebra a espada aí. Lebra da Lua. Ok. Patton fez. Atacou o Levi-Ar. Uma asa. Hum! Tá. Turma do reality. Se ele termina o duelo agora, começou dando efeito do Levi-Ar. Jogou a luva fora, trouxe a botinha. É legal que a asa, né? Tem esse efeito aqui pra atrasar o jogo do cara. Isso é interessante, isso é interessante. Tá, ele segurou o duelo aqui, esse turno. Senão ele podia ter feito a aranha aqui, bania e finalizava, né? Ok. Eu acho que o duelo não acaba nesse turno. Pode fazer mais um. Se tiver um monstro, não. Asa. Escolheu a luva. Hum! E abre a espada. Efeito de novo. Não, primeiro crash, né? Depois de novo efeito. Destroy, destroy. Vai trazer dois bichos de cemitério. O outro também vai trazer dois. Rebelião. Vai ter uma trap no cemitério pra você, tá? Verdade. Verdade, eu não tinha visto que tinha mais uma trap no cemitério. Quatro acides de novo em campo. Bateu. Bateu. Ok, o Kingzinho aqui tem alguns recursos ainda, mas tá complicado. Pegou a mágica. Hum, baixou dois e passou. Turno do Rielich. Reforçar ali. Ih, magia rápida. Baixou também uma Rielich. Vamos lá. Uma carta. Prisão de gelo. Tá. É isso. Reality é campeão da 43ª edição da Sparrow Cup. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Bem, galera, estamos aqui no Dua Winx Brasil pra fazer pra vocês um report aqui da 43ª edição da Sparrow Cup. Enfim, 43 edições fazendo o evento. É uma coisa extremamente insana, né? Vocês já viram um merchanzinho aí, mas eu quero agradecer mais uma vez a Community Game, tá? Pelo apoio aí e por patrocinar o evento a gente conseguir realizar e dar esse prêmio pra galera de R$1.000 ao todo, tá? Que é dividido aqui entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar. Claro, se a galera foi apoiadora lá naquele canal que a gente não pode falar o nome, ela ganhou o valor do prêmio dobrado, né? O que é bem legal. Enfim, foram 75 participantes. A gente primeiro vai olhar o gráfico aqui dos decks que foram inscritos, né? Os decks que a galera possuou. A galera falou, hum, esses decks aqui vão surpreender nesse torneio. Nós tivemos aqui 20 PKs inscritos, né? Representando um pouco mais de 25%. Seguidos aqui do Solfacord. Solfacord é um deck que é barato, que é da última box. Ele, obviamente, usa os suportes ali, mas você pode ter esses suportes já de outros decks, né? As famosas armadilhas lindas a três, os livros da lua, essas coisas. Cara, o deck tem aqui 10 pessoas apostaram nesse deck e você vai ver a taxa de conversão. Isso é surpreendente. Provavelmente nós teremos um novo meta aí nessas próximas semanas aí surgindo, né? Na verdade, é um novo deck presente no meta, né? O Solfacord, que é uma gratíssima surpresa, né? Porque em comparações para o Clip anterior, que no top 4 tinha um Trickster, o Trickster era tipo assim um John Wick, tá ligado? Ele era uma coisa fora da curva. Aqui não, aqui foi o Solfacord, que 10 pessoas se inscreveram com ele. E já já você vai conferir quantos foram convertidos para o top. Na sequência, nós temos Herói, Black Rose, Salami aqui, né? Odd Eyes e uma série de outros decks ali que, enfim, não dá pra botar aqui no gráfico, né? Alguns decks pontuais. A gente vai pro top 16 aqui. A gente ainda tem ainda a predominância de PK. Dessa vez, um pouquinho menos em relação à Spirit Cup anterior. Na Spirit Cup anterior, foram mais de 50% dos decks eram PK. Era uma coisa assustadora. A gente até comentou a possibilidade de ele se tornar um deck tier zero. Mas a KC, por exemplo, provou que talvez pra torneio ele seja melhor do que pra um estilo de jogo estilo KC, né? Porque aqui no torneio tem side deck. No torneio você tem duelos mais cadenciados, né? Você não faz 300 duelos no final de semana, que é o que eu quero dizer, né? Só que a maior surpresa é o Solfacord. De 10 decks inscritos, 4 Solfacords passaram para o top 16, tá? Foi um top 16 dessa vez. Eu fico bem feliz de ver um deck novo surgindo no meta, né? Já que PK não necessariamente ele é novo, né? Ele era um deck que foi meta no passado, aí sofreu com o Banlist, saiu da Banlist e se tornou um bom deck. Aí veio cartas pontuais pra fortalecer ele e agora ele ganhou uma skill roubada que dá uma empurradinha nele ali pra ele dar uma jogada, né? E o Solfacord ele tem uma skill justa, ele não é um deck quebrado e é interessante ver ele ganhando esse espaço, né? Muita gente na live comentou que é um deck que a galera não sabe jogar contra ainda, né? Eu discordo. A galera aqui no Competitive deveria saber jogar contra esse deck, na real. Mas, enfim, o top ainda se completa aqui com dois heróis, heróis sempre marcando presença, desde que a skill foi turbinada, o deck também voltou a ter espaço, Odiaz e Madosh, né? Lembrando, tá, que a Banlist é válida pra essa Sparrow Cup, tá? Muita gente pode falar, pô, mas cadê o Gold Salami, né? Que foi top KC, então o deck já sofreu com o Banlist agora, né? Então a galera optou por explorar outras coisas. Então, voltando a falar mais uma vez de Solfacord, que eu vou dar uma puxada de saco nesse deck aqui nesse vídeo, nessa janela em que a Banlist tá valendo, lembrando que ela passa a valer no dia 27, tá? Mais o nosso torneio, a gente sempre antecipa a Banlist. A Banlist anunciada, ela é sempre válida no torneio, né? Então a gente checa todos os decks da galera pra ter certeza disso, tá bom? E o Solfacord nessa janela, pelo menos até o lançamento da próxima box aí, né? Vai que a próxima box traz algum deck meta, né? E geralmente as boxes que vêm após uma Copa KC tendem a ser fortes. Enfim, pelo menos nessa janela de tempo, o Solfacord tem se mostrado um deck bom. A galera que investiu, ele tá se divertindo. E no dia 27, isso vai ser válido pra ranqueada. Pena que a princípio é até o dia 30, dia 1, né? Mas pode ser que ele continue no meta, né? Após os decks novos virem. Eu sei que a box só traga bons decks, ou às vezes nem isso, né? Mas pelo menos nos últimos tempos, a Konami não tem trago pra gente em algumas boxes tão ruins assim, não. Mas chega de falar do top aqui. Vocês podem acessar o Duel Links Brasil e conferir isso com calma. Vamos ver aqui o deck do React, que ele foi campeão da Spirit Cup, com seu deck de PK, né? Duas PK seguidas sendo vencidas pelo deck de PK. A build dele a gente não vê nada absurdamente novo aqui, pelo menos a princípio pra mim. Ele usou uma de cada trap aqui das três limitadas, né? Talvez isso possa ter surpreendido um pouco em alguns momentos. E eu não lembro se foi exatamente ele, tá bom? Mas a presença do Amo Caveira aqui, na primeira vez que ela foi utilizada no torneio, a galera deu uma zoada, falando Pô, Amo Caveira é meme e tal, sei lá o quê. Só que o Amo Caveira, galera, ele é uma carta insana pra quando você tá enfrentando o PK. Por quê? O PK quando ativa a skill, ele coloca o monstro lá no cemitério sem chance do Dedecorvo conseguir se descartar e banir. Você não pode dar resposta em ativação de skills. Só que o PK se ativa no cemitério se banindo. Só que nesse processo que ele ativa se banindo, o Dedecorvo bobolhou, não consegue fazer nada. Porém, ali o Servo Caveira nega. Ele nega ativações de efeitos do cemitério. São cartas que muitas vezes a gente acha que são uma substitui a outra, mas na verdade elas têm efeitos similares. E dependendo do formato, dependendo do meta, você usa mais uma, menos uma, né? Em uma carta é um lixo, como diria Yusei, né? Na sequência, nós temos aqui o deck do vice-campeão, que também foi um PK. Tu vê que ele já não usa no extra deck aqui o Amo Caveira, né? No Decorvo, né? Mas o Kingzin também fez boas partidas, tá? Inclusive, ele usa a armadura aqui no deck pra poder dar uma movimentada, tá? E esse teto de agulhas dele aqui surpreendeu demais. Teve um duelo que ele ativou e venceu. O cara deu rei de kit no torneio. Na sequência, nós temos aqui o deck de Odd Eyes, que também tá no top 4 aqui, né? É bem surpreendente o Odd Eyes, eu não apostava muito nele, não. Mas pode ser que ele tenha um crescimento aí a partir dessa próxima banlist aí. Ele volte a ganhar destaque, essa versão aqui do seu tio Léo. Usa até uma TTH que ele ativou e foi, meu Deus, que TTH pontualmente louca. E aqui eu tô até vendo, ele não usa Necrovale, né? Esse deck aqui, às vezes, costuma rodar Necrovale, né? E talvez o Necrovale teria feito ele ter mais vantagem contra os decks de PK. Fechando o top 3 e fechando o top 4, mais um deck de PK. Dessa vez, o G-Man, né? A versão dele utiliza um pouco mais de monstro, né? Tem uns dois armadouros aqui. Usa DD Corvo, não usa uma caveira no extra deck, né? Ele usa mais repressões, né? Inclusive, teve um duelo muito legal na live. Foi um troca-troca de repressões ali. Acho que foram quatro repressões ativadas ali. Acho que pro mesmo monstro, inclusive, tá? Foi meio engraçado. Seguindo pelo top 8, nós temos mais um PK. PK aqui do Andreu. Outro PK do Naruto. Temos aqui um Sofacord do Lex Alves, né? A versão dele aqui utiliza três livros da lua. Ele usa três dessa magia. Uma da Trap e uma do Camp. E um DD Corvo aqui, né? Ok, o extra deck dele aqui tem uma cópiazinha da menina aqui. Usa até X-Seed, legal. Side deck dele tem Dark Roll, ok? Tem esse monstro pendula aqui que ele entra banindo coisa. Mais um Sofacord aqui no top 8, tá? Essa versão utiliza as Traps roubadas, livro da lua. Só uma da Trap e três da magia mais uma vez. E só uma do Camp, ok? Tá bom? Mais um Sofacord aqui no top 16 agora, né? Esse é o do Pipinho. Olha, ele tá usando o Éter, né? Dragão do Éter aqui no deck principal. Tá só uma da Trap mesmo. Eu, quando fiz o deck pro canal, falei, mano, quero provar que esse é um bom deck free-to-play. Então, se você olhar, a versão é extremamente free-to-play, que é só com as cartas da própria box, as cartas do próprio arquétipo, né? Obviamente, eu até falo isso no vídeo, gente, fortalece o deck. Faz uns ajustes aqui conforme você for jogando e coloca umas cartas mais fortes que você tem, né? Mais deck top 16. Outro deck de Sofacord, dessa vez o do Juan Gabriel. Novamente mais um PK, o do Mark 0147. O PK aqui do Luff, que foi campeão de duas Sparyor Cups atrás, se eu não me engano. Temos um Ghost Zanda aqui também, agora de Hero, né? A versão dele de Hero aqui no top, né? Temos aqui mais um top 16 aqui, né? O do outro Hero, o do Alastor. Temos aqui mais um PK, o do Urushihara Yuki. Na verdade é uma Doshi, né? Uma Doshi que topou a nossa Sparyor Cup aqui do Maicon RLQ, né? Bem interessante a versão dele de uma Doshi também, com compra assistida especial no nível baixo, né? Que é pra não comprar a menininha, é só comprar uma dessas quatro cartas e finalmente fazer o seu compo. E bem, esses foram os decks da Sparyor Cup, você pode conferir eles com maiores detalhes no primeiro link do comentário fixado. Beleza? Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, então desce de dar no like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e, é claro, clica no sininho. São vídeos diários do universo de Yu-Gi-Oh, né? De onde eu sei, às 10 horas da manhã. E eu conto sempre com o seu apoio aqui, com a sua ajuda. Enfim, muito obrigado a todo mundo que participou a Sparyor Cup. Parabéns ao Reality aí, que foi campeão. Parabéns também ao Kingzinho, que foi o vice. E fechando o nosso top 4, nós tivemos o seu tio Leo e o EM1 Jimenez. Salve pro clã dele também aí, o EM1. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Tem dois vídeos do outro lado lá. Escolhe um deles, continua aqui assistindo. E valeu, galera! Tamo sempre junto! Fui!